Atenção, notícia urgente! O Cruzeiro não vai em busca de apenas um atacante no mercado, mas no mínimo dois jogadores. Pelo menos é isso que confirma Pedro Lourenço, que foi perguntado pela galera do O Tempo Esporte sobre a possibilidade do Cruzeiro voltar ao mercado. E segundo a galera, a confirmação feita pelo Pedro Lourenço é de que o Cruzeiro corre contra o Tempo para buscar pelo menos duas contratações. Você já imaginou a bronca que o Pedrinho deve ter dado na Alexandre Matos? Que vai ter agora que correr contra o Tempo para buscar outro jogador. E se o Cruzeiro busca dois atacantes, não é só por causa da lesão do dinheiro não. O Cruzeiro também deve ter identificado de novo a necessidade de ter um atacante de beirada de campo. E a base, Renato? Olha só galera, o Teves, o Caíbe Kendi, o Joseph e o Dorival começaram a treinar nesta quinta-feira com o restante do elenco principal do Cruzeiro. Eu ouvi um amém, igreja! Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Que dificuldade é essa do Cruzeiro colocar os meninos pelo menos para treinarem com a equipe principal? Cruzeiro cheio de desfalques! E agora corre no mercado em busca de mais atacantes! Informação divulgada pela galera do O Tempo. E agora, família, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês a reação da galera do programa Alterados Esportes do UGAL e também do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, nas palavras de Thiago Valor, que colocaram as responsabilidades do Seabra e também do Alexandre Matos pela sua, podemos dizer assim, administração ali na questão das contratações feitas no meio desta temporada. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês! Agora confira o que a galera falou sobre o desempenho de ontem do Cruzeiro. Os tempos é aquele de 2021 que você arrota com os quatro cantos, que eu nem virei Boca e River Plate na crise que estava lá. Você está numa competição que eu sou o hexacampeão e você nem vivo vai ver você alcançar isso. Você salvou o seu. Vossa senhoria, eu nem... Você falou pra caralho. Vossa senhoria não sabe o que é chegar numa final de Copa do Brasil, ou xalá disputar uma decisão de campeonato sul-americano, ou eliminar um Boca numa competição como essa. Dito isso, agora eu vou aos grandes responsáveis. Senhor Seabra, está na sua conta este resultado de ontem que parece uma derrota. Senhor Caio Jorge, você é um irresponsável. Porque na hora que você pega a bola do batedor oficial e fala, me dá essa moral e perde aquele pênalti e fica cabisbaixo daquele jeito, meu amigo, você é um irresponsável. Irresponsável. Dinheiro mal gasto do senhor Alexandre Matos. Dinheiro mal gasto. E quase trouxe também um Dudu caríssimo que certamente não renderia nada no Cruzeiro. Ó, o Gão. Tem um menino que está jogando tipo demais. Dorival, lateral direito. Já tem uns dois anos que é o melhor lateral direito no sub-20. Sabe? E você tem o Josef. Esses meninos jogaram com Seabra. Seabra, meu filho. Mostra que você tem comando. Vai lá e fala assim, olha Caio Jorge, dá uma sentadinha que eu vou colocar o menino. Se o Matos vier, mas eu investi milhões. Mas não está jogando. Não está jogando. Eu vou colocar meu garoto para jogar. E dá oportunidade de colocar o menino no jogo e depois de garoto para jogar. E dá oportunidade de não colocar o menino no jogo e depois tirar, colocar no outro, substituir não. É você dar sequência, irmão. E vir para o microfone e falar assim, olha. Coloquei, estou dando moral, vai jogar a torcida, tem que apoiar. Por questão a gente fica elogiando a Abel e o Flamengo aqui que colocam os meninos sempre para jogar e aqui não revela ninguém. Dorival na base é loucura. Ele não me serviu de idade. Dodô na base, gente. Pra mim, ele já tem que completar com 45 anos. É Dodô, né? Eu vou fazer contações com o Dodô também, não. Deixa o Dorival, viu? Tá bom. E aí eles falaram comigo o seguinte, se for para trocar o comando, a hora é agora. Por quê? Porque você vai ter um Atlético-Rieniense, você vai ter um São Paulo pela frente. Só deixar bem claro aqui, para não abrir margem para outras interpretações. Eu não estou pedindo cabeça de ninguém. Eu estou colocando uma possibilidade de gestão de grupo e de gestão desportiva também. Depois desses dois jogos, Atlético-Rieniense e São Paulo, você tem uma pausa de 15 dias da data FIFA. Ou seja, é hora de aplicar uma filosofia de trabalho. Depois disso, uma demissão, aí, meu amigo, até aplicar de novo vai ser aquele Deus nos acurta do ano passado. Aproveitando a fala do meu amigo Douglas Ribeiro aqui, ó. Semifinal do Brasileiro Sub-20 é só dia 11 de setembro. Então, meu amigo, se Guineira, Tevez, Kaique Kenji, Dorival, Josefer e outros meninos não começarem a treinar com os profissionais hoje. Se tiver trem hoje, na verdade, né? Amanhã, também, aí, meu amigo, você já pode falar que é loucura e qualquer coisa fora disso, meu amigo, não é uma boa gestão de grupo. Porque esses meninos estão deitando no campeonato brasileiro e nas competições Sub-20. Opa, é só um negócio. Viu no telhado, viu, irmão? Deixa você ir mal contra o Tate Goianiense para você ver que esse sub-picho não vai pegar para o seu lado. Não, o recado dá. Aí o Marlon conversou alguma coisa e tudo bem, ficou tudo acertado entre eles e tal. Marlon, vou culpar você zero. Você deu moral com o companheiro. A culpa é única e exclusivamente da decisão tomada dentro do campo do Caio Jorge. Se você tira a bola do principal batedor da partida, meu amigo, a sua responsabilidade aumenta três vezes. Então, na minha opinião, isso foi burrice. O que você fez foi uma burrice. Porque você está dentro do jogo, a partida está de uma certa, está favorecendo ao cruzeiro, né? Porque o cruzeiro dominou o campo de ataque totalmente. Você se entrou avante, você se posiciona dentro da área. O gol pode sair ou pode não sair. Na hora que você chama a responsabilidade para você, aí, meu amigo, você vai ter que aguentar as críticas e tudo que está caindo nesse momento sobre você. Sobre o Seabra, irmão, você está lá no banco. Você acabou de sair de uma classificação dos pênaltis para o Boca Juniors. Isso não me convence que o Caio Jorge é um dos batedores, não. Não me convence. Esse papo não me convenceu. Então, meu amigo, do banco você grita, ô Marlon, pega essa bola e bate você. Ah, mas ele pediu. Não interessa. Bate você esse pênalti. Aí você demonstra comando. Não é deixar jogador em campo decidir, não, se você tem um batedor definido nessa partida. Milito, quando o Coyabá, o Davidson pegou a bola e falou, não, não, batedor é gorgoso. Isso é comando. Para mim, a responsabilidade é 100% do Seabra. Tem 100% do Seabra. Eu já vi. Quem está em campo é batedor oficial, se não é o outro, né? Já vi em categoria de base, treinador entrar no campo para não deixar, vamos fazer diferente. Não. Quem treinou, quem é o batedor oficial que bate. Para mim, a responsabilidade é inteira do Seabra. Ele fala, vai bater o mano e o outro acabou. Mas de dentro de campo, por isso que eu falei, se o Caio Jorge pegou a bola, então foi para cima dele a responsabilidade da derrota e dele ter perdido o pênalti. Mas no comando geral, é do Seabra mesmo. Entendeu? O camarada pegou a bola, vai bater. Ô, irmão, você não. Você não. Foi quem a gente decidiu antes. Ah, mas e eu? Irmão, você é uns 90 minutos. Dentro do campo, vai bater o marro. Dá licença daí, ó. No América aconteceu isso em 2018, naquele jogo contra o Fluminense. É legal elogiar, né? Me ajuda aí. E outra coisa, o Inter tá num chororô com esse negócio de arbitragem. Eu queria só que vocês me apontassem. Um erro crasso da arbitragem hoje. O que a arbitragem fez ontem que não deveria fazer? Não, não, não deveria expulsar. Os cartões que deram não eram para cartões. Deixou de expulsar o jogador do Cruzeiro e tal. Peraí. Puxa, um mimimi desgraçado com esse negócio de arbitragem. Agora, esse troço da decisão ser tomada três horas antes do jogo ali se acata. Mas isso aí, para mim, é uma blindagem para a incompetência. Tem que educar os jogadores. Mas isso aí, para mim, é blindagem para a incompetência. Porque são incompetentes e agora ainda não podem ouvir nada dentro de campo. Agora, não foi por isso que o Inter levou esse... Bom, enfim, levou um ponto precioso. Ele não jogou porra nenhuma também. Desculpa aí. Não falo mais nada no programa. Fala aí, Diogo. É um jogo em que o resultado foi horroroso para o Cruzeiro. Horroroso. Péssimo dos péssimos. Mas, no primeiro tempo, o Cruzeiro teve um bom domínio, um bom controle. Mas é aquilo. Chega no último terço de campo, o Cruzeiro não consegue fazer mais nada. Ah, vão falar assim, ah, o Cruzeiro chutou 19 vezes no gol. Tá, mas 15 foram chutes de fora da área que não chegaram nem próximo do goleiro. Então, o que adianta isso? Você abre, você chuta? O Cruzeiro não pisa mais na área? O Cruzeiro perdeu completamente a sua referência ofensiva. Eu tenho achado que o Matheus Pereira está jogando muito longe da área. Em alguns momentos, ele não consegue encontrar os jogadores fazendo a diagonal, né? Principalmente o Marlon, entrando pelo lado esquerdo com força. Ontem, até conseguiu encontrar o lateral esquerdo do Cruzeiro em algumas oportunidades. Mas é basicamente isso também, né? O Cruzeiro, ele está sem pisar na área. E isso tem me incomodado de maneira, até de maneira excessiva, viu, HG? Um Cruzeiro que falta repertório. Um Cruzeiro que mudou as peças, mas parece que o time caiu de rendimento. E aí, eu não sei dizer se o Seabra não está conseguindo montar o Cruzeiro com as peças que os torcedores sonham. Ou ele só sabe jogar com o Lucas Silva e o Ramiro mesmo, apesar de que é nos últimos jogos também. Esses dois, eu vou ficar calado aqui para não tomar processo. Mas o Cruzeiro, mal no segundo tempo. É impressionante como o Cruzeiro tem dificuldade para jogar contra equipes que têm 10 jogadores, né? O Boca Juniors, por exemplo, o Cruzeiro tomou um amasso para mim no segundo tempo. O próprio Vitória deu uma sorte porque o Carpini jogou o time para trás. E ontem, o Roger Machado plantou a defesa dele e o Cruzeiro nada fez, né? Ah, teve a bola na trave do Matheus Pereira numa cobrança de falta. Tá, gente, bola parada. Eu quero saber de jogo, eu quero saber de construção. Você sabe o que é pior, HG? O que é pior, João? Eu não sei se o Seabra vai conseguir resolver os problemas. Ué, vai, Valor? Não sei, eu também não sei. Quem deve ter essa resposta é o departamento de futebol. Aliás, por onde anda, hein? O departamento de futebol na figura do Alexandre Matos, que nas viagens geralmente é a primeira figura a descer dos ônibus e das delegações. Enfim, vou chegar nesse aspecto ainda antes de falar de algo mais importante, que é o jogo de ontem. Não há como você tirar do Seabra, na minha opinião, a responsabilidade do cobrador do pênalti. Independente, ele disse, ele já começa a coletiva falando que foi uma decisão do campo. O campo não pode decidir esse tipo de situação. Desculpe. Contra o Boca Juniors, os batedores foram o William, Matheus Henrique, Marlon, Barreal e Dineno. Bom, você tinha em campo ontem o Matheus Henrique e o Marlon. Até se você levar em consideração a cobrança contra o Boca Juniors, as cobranças, o Matheus Henrique estaria à frente do Marlon. Se ia fazer o gol, se ia errar, não interessa. Mas você acaba atribuindo uma responsabilidade que não seria pra si. Porque se o Matheus Henrique e o Marlon cobram esse pênalti e perdem, o torcedor, de maneira geral, ia olhar e falava assim, e falaria o seguinte, pô, eles cobraram muito bem contra o Boca Juniors, é justo que eles estejam batendo. Acho que contra o Internacional, o Cruzeiro teve um a mais novamente, não sofreu como sofreu contra o Boca, mas sofreu de criatividade. Como disse o Cabido, aliás, o que tem pra se tirar desse mês de agosto do elenco do Cruzeiro, do trabalho do Seabra, é a classificação na Sul-Americana e nada mais. Não acho também que, apesar de não ter jogado tão mal contra o Internacional, seja um exemplo de que o time está reagindo dentro do Campeonato Brasileiro. São 15 pontos disputados, apenas 3 conquistados. Vale lembrar que hoje, hoje, o Cruzeiro está onde foi projetado por essa atual gestão do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, do Departamento de Futebol. Ele está na briga pelo G6. Hoje, o que vai ser daqui por diante, a gente não sabe. Está um ponto atrás ali do Bahia e três pontos atrás do São Paulo. Agora, algumas coisas, né? Ontem eu disse que era inadmissível o Cruzeiro ir com três atacantes apenas para o jogo, para um jogo como esse. O Departamento de Futebol dispensou o Robert, o João Pedro e o Papagaio. Trouxe o Lautaro e trouxe o Caio Jorge. Ou seja, faltou nesse meio tempo. Se não vai contratar, o técnico tinha que ter subido um. E que pena, né? Que os garotos que treinaram hoje na base, 140 dias do trabalho do Ceabra hoje. E hoje, saiu a informação há pouco de que o Dorival, o Josef, o Tevez e o Kaique Ken estão integrados. Pena que eles estavam na Austrália, né? Nos últimos 140 dias e não podiam treinar junto com o elenco profissional. Precisou de acontecer todas essas atrocidades, a falta de opção. Aliás, Ceabra, por que que ontem você que buscou tantas vezes no Ramiro e no Lucas Silva as soluções, eles não entraram? Era um momento importante que o Cruzeiro... Não, mas são jogadores que ele atribuiu responsabilidade durante esse tempo. Pra finalizar, o Cruzeiro, porque já me estendi demais, eu peço desculpas. Pra finalizar, o Cruzeiro tem seis jogos fora de casa e oito jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Ceabra é capaz de reverter essa situação. Ele deve ter ainda uma oportunidade no próximo domingo. Mas, se o departamento de futebol que anda sumido... Aliás, se fosse hoje o Paulo André e o Pedro Martins, aqui nesse programa apareceria uma cobrança muito árdua pra que esses dirigentes aparecessem. Como eles não estão lá mais, não é necessário que o Alexandre Matos e a companhia apareçam. Eu não sei se o Ceabra é capaz de reverter o curso daqui pra frente, mas se tiver de acontecer alguma troca, ela tem que acontecer logo na segunda-feira após o jogo contra o Atlético-Oianense. Eu discordo bem do Malu, cara. Sobre o quê? Nesta temporada, repito, ela não pode acontecer depois do jogo contra o São Paulo. Por uma questão óbvia, de tempo, o Cruzeiro joga contra o São Paulo no dia 15 e no dia 19 enfrenta o Libertar. Não faz sentido. Então, me parece que, neste momento, vai ser dada ao Ceabra a questão do jogo contra o Atlético-Oianense e depois, 14 dias, Ceabra. Não fala a respeito do Cruzeiro não rendendo por causa de treino, não, porque as piores apresentações do Cruzeiro foi quando você teve semanas cheias, né? Então, nessa altura do campeonato falar disso, acaba não sendo muito legal. E só dizer o seguinte, né? O dinheiro, oito meses, fora. O Rafa Silva, informação do Samuel Venan, só volta em outubro. O Verón já está há mais de um mês parado. Aí, tem o Arthur Gomes e o Caio Jorge como opção para o jogo do domingo. O Lautaro. É, o Lautaro deve voltar a ser opção também, mas está baleado. Agora, interessante, né? Enquanto isso, o Cruzeiro, ó, se dá o luxo de ter 25 milhões de reais lá no banco para um zagueiro e para um volante que não joga. Belo trabalho. O Caio Kenji não é bom jogador desse investimento no departamento de futebol. O Caio Kenji é... Não, não pedi, Tiago. Falou sim, o Tintin está no jogo. Não, eu só falei os números, que ele poderia estar, mas... Então... Não, então não, Tiago. Não, para ele, peraí. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!